Família, hoje eu vou falar sobre como você pode elevar o seu estilo em 5 simples passos, tá bom? Eu sou o João CKZ, criador de conteúdo de moda aqui no TikTok, no Instagram, então me segue nas outras plataformas também, que eu sempre tô postando conteúdo por lá. E hoje eu vou te ensinar a elevar o seu estilo. Vão ser dicas básicas, tá? E quando eu falo elevar o seu estilo, eu não tô querendo dizer se vestir de forma X, se vestir de forma Y. Mas independente do seu estilo, independente da forma com que você se veste, é tomar melhores decisões a respeito das tuas roupas, pra que você consiga dar um upgrade nesse seu estilo, seja ele qual for, tá bom? Então, bora pro vídeo. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque ele ajuda a entregar esse vídeo pra outras pessoas que também gostam de moda, assim como eu, assim como você. E além disso, se inscreve no canal, vídeo novo toda quarta e sexta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Clica no sininho, ativa as notificações e agora sim, bora pro vídeo. A primeira dica que eu vou dar, eu sempre falo disso, é montar um mood board. Como que você monta um mood board? Hoje eu vou te mostrar a plataforma que eu acho mais fácil pra você fazer isso, tá? Que é o Pinterest. O que você vai fazer? Você vai baixar o Pinterest no seu celular ou abrir ele no seu computador. Vamos supor que você não tenha uma conta, você criou a conta do zero. Você vai escolher uma peça que você gosta, por exemplo, como nesse vídeo exemplo, calça cargo. Você vai procurar em inglês, tá? O ideal é que você procure em inglês simplesmente porque o buscador do Pinterest vai encontrar mais coisas em inglês do que em português. É só por isso, não tem nenhum problema procurar em português. Mas você vai encontrar as mesmas referências. Então vamos lá, você vai colocar uma peça, por exemplo, a calça cargo, como eu coloquei nesse exemplo. E aí você vai escolher, os outfits vão rolando pra baixo no feed. Vai escolher um outfit que você acha interessante, um outfit que você acha que é bacana, num outfit que você curte, que você se inspira. Não precisa ser o que você tem, tá bom? Não precisa ser outfits com peças que você tenha. Isso é pra uma etapa mais pra frente. Mas sim, outfits que você gosta. Gostou, você vai clicar nele, clicar em salvar e criar uma pasta. Calça cargo, tá? E aí, assim por diante. Você vai escolher a calça cargo, depois você vai fazer um de moletom. E você vai conforme a música, vai dançando conforme a música. Nisso, você vai construir um mood board, que vai ser basicamente selecionar coisas que você gosta e agrupá-las em uma pasta específica. E o Pinterest é uma ótima ferramenta pra você fazer isso. Muitos designers, inclusive, usam pra fazer mood boards pra determinadas coisas. O mood board é uma ferramenta do design muito importante, tá? Então, nesse caso, a primeira coisa é montar esse mood board. Porque nele você vai escolher essas suas referências, salvar essas suas referências, pra depois você trabalhar em cima dessas referências, beleza? Depois de um tempo, quando você for construir nesse mood board, você vai identificar que vai ter um padrão. Você vai estar lá gostando de calças cargo que são mais amplas, a maioria vai ser de uma determinada cor. Você vai gostar de uma determinada combinação, que nem eu, particularmente, gosto muito de cinza com verde. Então, é natural que no meu Pinterest apareça muita coisa de cinza com verde. Ou então, de caramelo, que nem esse sobretudo aqui, essa gabardina, com cinza, ou com azul marinho, ou com preto. Então, naturalmente, você vai estabelecendo esses padrões no seu mood board, tá? Agora, antes da gente ir pra segunda dica, eu queria agradecer o patrocinador desse vídeo, que é a Insider Store. Pra você que não conhece, a Insider Store é uma marca minimalista de peças tecnológicas, que eu estou apaixonado, e a gente fechou uma parceria muito legal aí com eles. E vocês têm um cupom de desconto, que é JoãoCHZ, pra fazer compras no site. Eu vou deixar algumas recomendações, eu gosto muito da camiseta oversized deles. A Tech T-shirt deles também é animal. E dois outros produtos que, pra mim, são essenciais, todo cara tem que ter, simplesmente, todo cara tem que ter. E um deles, inclusive, eu estou usando agora, mas eu não posso mostrar, né? São, primeiro, as meias. As meias deles são muito legais, principalmente pra galera sneakerhead, porque não tem logo. E todas as peças são feitas de um material muito respirável, muito confortável, muito tecnológico. Então, super recomendo as meias, principalmente a de cano alto. E a peça que, pra mim, é a minha favorita, tá, rapaziada? Essa eu estou usando e eu não posso mostrar agora, é a cueca da Insider. As cuecas deles são animais, são as mais confortáveis que eu tenho. Elas não dão aquela enrugada na calça. E não adianta nada você estar todo estilosinho, né, por fora. Por baixo, você está, cara, todo desconfortável. Então, aproveita, usa o meu cupom, JoãoCHZ, corre no site da Insider, confere os produtos deles, já garante uma cuequinha pra você e, talvez, algumas outras peças. Fechou? Agora sim, bora pro vídeo. E aí, depois, você vai entrar em outro passo, que é o comprar inteligente. Você precisa comprar inteligente pra ele levar o seu estilo. Então, vamos lá. Você gostou da calça cargo, você achou super legal, você identificou que tem um padrão de calças cargo verde, que você gosta bastante, e marrom, certo? Então, você vai dar preferência na hora de você comprar, pra fazer uma compra inteligente, e pegar calças cargo de cores que você se inspirou mais, que você gostou mais. E, naturalmente, esse teu mood board vai te indicar isso. Ele vai falar, pô, cara, você gostou muito de calça verde, você gostou muito de calça marrom. Então, na hora de comprar, segue esse teu mood board. Mas, na compra inteligente, tem uma outra coisa que eu quero falar. Vamos colocar de exemplo esse Dunk amarelo aqui, tá? É um Dunk lindo, colaboração com o Grateful Dead, super raro, super bacana. Eu acho ele maravilhoso, é lindo, tá? Mas, você não precisa comprar algo só porque é bonito. Uma regra que eu costumo aplicar é, eu consigo montar três outfits com essa peça? Se a minha resposta for não, eu não compro aquela peça, tá? É simples assim. Por quê? Esse Dunk pode ser lindo, pode ser maravilhoso, além de tudo ele é caro também. Mas, ele é mais versátil do que esse Dunk aqui, preto e branco? Não. Com certeza não, até porque esse daqui, mesmo sendo um general release, né, que lançou em tudo quanto é loja, teve muito mais quantidade do que esse par que era exclusivo, esgotou na mesma facilidade, na mesma proporção. Porque é um tênis muito versátil, ele é preto, ele é branco, ele é uma silhueta chunky, que tá em alta, todo mundo gostou, então ele esgotou super, super, super rápido, tá? Então, essa é a dica. Esse tênis é mais versátil do que esse, isso é um fato. Você tem, primeiro, grana, né? Mas você tem a grana, mas você consegue combinar três outfits com esse tênis aqui? Se não, cara, deixa pra lá. Não ser que você seja um colecionador, apaixonado por tênis, e montar um bom outfit não seja o teu foco. Aí, mano, você faz o que você bem entendeu, o dinheiro é teu. Mas se o teu foco é montar um outfit bacana, não compra uma parada só porque ela tá no hype, só porque ela tá em alta, só porque você achou bonito, às vezes. Tem coisas que a gente acha lindo, compra e não usa. Então, acabou saindo um produto mais caro do que o normal. Eu sempre falo isso, produto caro é aquele que você não usa, tá? Então, às vezes você vai gastar R$1.500 num tênis, que não é um valor barato, mas você vai usar ele tanto que vai valer a pena. E, outras vezes, você vai pagar R$1.200 ou até mais num outro tênis e não vai usar, porque você achou ele lindo, mas não consegue usar. Eu já passei por isso, você já passou por isso que eu sei. Todo mundo já passou por isso. Então, essas dicas são pra te ajudar. Montei três outfits? Beleza. Posso comprar. Não consigo montar três outfits com o que eu tenho hoje? Por que eu não consigo montar? Essa pergunta é importante também. Por que eu não consigo montar três outfits? Pô, porque eu vi que na minha referência, esse tênis amarelo ficou muito legal com uma calça jeans bem escura, que eu não tenho, partes de cima mais de tons terrosos, ficou legal, e sei lá, uma gabardina dessa. Ok, então prioriza essas peças. Por quê? Esse tênis amarelo, ele também não é mais versátil que uma gabardina dessa, ele também não é mais versátil que uma calça jeans azul escuro, que você vai combinar com N outros tênis na sua coleção, que você pode, inclusive, vir a comprar. Aí, a minha terceira dica entra em diminuição de logos e estampas. Eu costumo falar bastante disso, tá? Eu não tô falando pra você não comprar peças estampadas. O que eu tô falando é, nós homens, o mercado pra nós, ele é muito, ele é infinitamente menor em possibilidades do que pras mulheres. A gente tem muito menos opção na hora de comprar do que as mulheres têm. Isso é um fato também, não tem muito o que falar. Agora, quando a gente vai comprar, a gente tá muito acostumado a ir em lojas de esporte, em marcas de esporte como Nike, Adidas, Puma, etc. Porque a gente sabe que tem um nível de qualidade legal, e algumas delas têm até alguns preços legais. Então, sei lá, você vai ver uma camiseta da Nike que tem qualidade, você vai pagar cento e poucos reais, 119, 159, não sei. Mas você vai pagar um preço ok, tá? Não tô falando que é barato, porque eu não acho barato. Uma camiseta legal. Aí você vai ver, ela tem uma estampona da Nike na frente, né? E um logão da Nike, Nike Air, Just Do It, uma frase. Que às vezes você pode nem se identificar tanto, você só acabou pegando porque era uma da Nike ou da Adidas, etc. Então, a minha recomendação aqui é a seguinte. Esse tipo de peça, ele acaba conflitando muito nos teus outfits, tá? É uma peça que, naturalmente, uma peça estampada, ela já tem muita informação. Só que quando essa informação, ela não diz nada sobre você, ela é uma informação bem genérica, tipo um Just Do It, sabe? Da Nike, é só um branding da Nike, que a Nike vende com esse branding porque as pessoas identificam, né? Vai lá e faz, tal. Tem tudo a ver com a estratégia da marca. E você vai montar um outfit com isso, ele vai ficar um pouco sem personalidade, entende? Enquanto, por exemplo, um cara com a camiseta de anime, né? Que tem uma estampa que ele gosta, do personagem que ele gosta, do anime que ele gosta, tem mais personalidade do que uma camiseta dessa, na minha opinião. Então, assim, se você quer muito daquela marca, busque peças com logos menores que vão conflitar menos com as partes do teu outfit, tá? E se você quer uma camiseta estampada, busque uma estampa que tenha significado pra você. Eu acho que isso é o mais importante na hora da gente comprar peças estampadas. Rapaziada, eu vou pôr a toca aqui porque tá frio e meu cabelo tá zoado, tá? E eu tô adorando essa toquinha. É uma toca fisherman, né? Ela não pega a parte da minha orelha. Eu adoro ela, é um baita acessório que eu amo de paixão. E dá uma seguradinha no frio, né? Não cobre tanto a orelha, mas também dá pra usar ela assim, tá? Eu gosto... Às vezes eu uso ela assim, às vezes quando eu vou, sei lá, pra um ambiente que tá muito frio. Mas, no momento, eu tô preferindo utilizar ela no estilo fisherman mesmo. Eu acho que é mais... Tem mais a ver com o meu estilo agora, tá? Então, eu continuaria usando ela. Mas diminuir as suas estampas, eu acho que é super importante pra você deixar os seus outfits um pouco mais clean. Deixar os seus outfits um pouco mais harmônicos, tá? Você diminuir esses logos, usar os logos que você realmente gosta. Eu sou um cara que adora uma marca que é a Stussy, inclusive é desse baralho que tá aqui atrás. E quando eu compro as camisetas da Stussy, eu me identifico com a marca, eu vou lá e gosto de ter o logo da Stussy nela, né? Porque eu acho que eles fazem um trabalho também de design com logo, que é muito legal. Muito mais bem trabalhado do que uma Nike faz com Just Do It e já era. Então, eu daria preferência pra comprar peças mais lisas antes de ter peças estampadas, principalmente dessas marcas. E se eu fosse comprar peças estampadas, eu compraria peças que tivessem significado pra mim. Na minha marca favorita, no meu desenho favorito, da minha banda favorita, alguma coisa assim, nas camisetas estampadas, eu acho que é muito, muito, muito importante, tá bom? E agora a nossa quarta dica é pare de seguir tendências, tá? Eu não estou falando aqui pra você simplesmente não acompanhar as tendências. Mas, tem um termo que a gente fala que é o trend chaser, né? Aquele cara que fala Nossa, a jaqueta puffer tá em alta, ele compra uma puffer. Nossa, o sobretudo tá em alta, ele compra um sobretudo. Nossa, tal tênis tá em alta, ele compra tal tênis. Isso não é saudável pra você. Tanto psicologicamente, tá? Porque se você ficar sempre seguindo, você vai ter muita dificuldade de encontrar o seu próprio estilo e não vai ser legal, você vai perder muito de personalidade no que você veste. Segundo, que financeiramente não é saudável, porque as tendências fazem assim, né? A gente fala de tendência, eu sempre falo aqui das feds, né? Que são as manias. Então, se você ficar só seguindo, 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 cara, você eventualmente vai ficar duro, a não ser que você seja muito rico. E ou frustrado, tá? Porque você não vai encontrar o teu estilo, você não vai achar peças que te agradam, você não vai achar coisas que são legais pra você. Você vai estar sempre seguindo uma tendência. Isso não é bacana. O que eu recomendo que você faça é acompanhe, sim, as tendências. E aí, eu vou dar uma dica prática de como acompanhar e saber quando comprar ou não, que é a seguinte. Pega a referência, pode ser o Pinterest, pode ser influenciador que você gosta, salva no Instagram, salva no TikTok, daquela peça. Então, a jaqueta puffer. Vai lá, salva a jaqueta puffer, pá, não sei o quê, e deixa por uma semana, salve. Vai salvando durante uma semana, tá? As suas referências que você gosta muito. Depois, na outra semana, você vai procurar a jaqueta puffer. Onde você vai conseguir comprar? Você vai procurar na Fast Fashion, na marca pequena, na Zara, na não sei o quê, vai encontrar. Salva elas. Coloca no carrinho. Espera mais uma semana com a grana, aí você volta lá, e aí você toma a sua decisão de comprar. Então, você levar pelo menos esse período, que é curto, tá? De duas semaninhas, pra salvar as suas referências, fazer aquele estudo que eu falei, pô, será que eu tenho três outfits pra montar com essa jaqueta puffer? Será que eu vou usar? Não sei o quê. Contabiliza isso. Quantas vezes eu vou conseguir usar em um mês essa jaqueta? Quanto eu vou pagar nessa jaqueta? Cabe no meu bolso? Tal. Se faça essas perguntas, deixa ela no carrinho, espera uma semaninha, decide se você compra ou não. Por quê? É muito fácil, a gente tá sempre sendo impactado por um monte de influenciador, como eu, ou um monte de gente que trabalha com isso, ou que vende isso, falando, cara, isso é legal. E às vezes você nem gosta tanto, mas, sei lá, talvez você gostar do influenciador e vê que ele vestiu da hora, você vai lá e compra. Aí você não tem pra usar no seu guarda-roupa, aí você se frustra, aí você também acha que é culpa do influenciador, que tipo, pô, mas o cara me influenciou a comprar, mas tipo, você que não pensou muito, entendeu? Então assim, faz esse exercício, segue a tendência, acompanha ela, mas não fica correndo atrás dela. Simplesmente seguir a tendência não vai fazer com que você se vista melhor, tá? Isso é um fato. Vai fazer com que você gaste muito dinheiro e se frustre bastante. Isso eu garanto. Agora, se vestir melhor, não necessariamente, tá bom? Então, faz isso. Acompanha a tendência sim, fica de olho, identifica o que você realmente gosta, monta esse mood board, põe no carrinho, espera um tempo pra ver se você realmente gosta daquilo antes de comprar por impulso, tá bom? E a nossa quinta e última dica é gaste o teu dinheiro de forma inteligente. Eu sempre falo bastante disso aqui. Eu tenho uma ordem de prioridade e cada um vai ter uma no que você prefere gastar o seu dinheiro quando se trata de moda. e eu acho que a dica mais importante é que essa lista, essa ordem não seja fixa. Então, por exemplo, hoje, pra mim, eu priorizo gastar o meu dinheiro em jaquetas, calças, blusas, tênis, acessórios e aí camisetas. Essa é a minha ordem de compra. Ela sempre foi assim? Não. Antes de eu ter o acervo que eu tenho hoje de camiseta, camiseta tava na frente. Antes de eu ter o acervo que eu tenho hoje de tênis, tênis estavam na frente. Então, o ideal é que você vai identificando como o seu guarda-roupa vai mudando conforme você compra pra entender o que você precisa e o que você não precisa. E aí você estabelece essa ordem de prioridade. Hoje, se eu tiver mil reais pra gastar em roupa, eu vou priorizar a maior parte desse orçamento pra jaqueta, a segunda maior parte pra calça, a terceira maior parte pra blusa e assim por diante. E eu acho que é importante vocês fazerem isso também, porque vamos supor que você sempre só prioriza a camiseta. Aí você comprou uma, duas, três, quatro, né? De repente, você tem trinta camisetas que você não consegue nem utilizar uma delas por dia no mês e aí você não tem jaqueta porque você não comprou e tá frio agora em São Paulo e você precisava usar jaqueta. Aí você não tem acessório. Aí você tá com duas, três calças só, você não consegue ter uma variedade legal de calça. Então, eu acho bacana você fazer isso e também estipular tudo com base naquele teu mood board que você montou a quantidade. Então, por exemplo, eu costumo fazer uma wish list também, eu monto uma wish list de peças que eu quero e deixo elas por um mês. Quando dá aquele mês eu vou lá vejo as que eu ainda quero corto as que eu não quero e aí eu corro atrás das peças que eu quero. É uma dica também que eu dou pra vocês. Por quê? Hoje eu tô querendo hoje eu não tô querendo nada demais, assim. Vou fazer logo um outro vídeo de wish list mas que eu me lembre agora não, mentira tem uma peça que eu quero. Eu quero muito um sobretudo cruzado de botão cruzado. Preferencialmente numa cor mais caramelo não como essa aqui que é meio que um bege pro cinza tá? Não sei se dá pra ver aqui mas mais pro caramelo isso é uma peça que eu quero. E eu tô de olho nela já faz tempo então eu vou esperar pra comprar afinal tá na minha prioridade porque é uma jaqueta é um casaco eu já tô de olho nela faz tempo e não comprei por falta de oportunidade e eu sei que logo logo vão ter liquidações de determinadas marcas que tem essa peça então eu vou esperar pra comprar. Isso é uma compra inteligente. E eu sei também que eu tenho outfits que eu consigo montar. Agora por que que eu quero essa peça em específico? Porque eu já tenho aqui um sobretudo cinza um preto e essa gabardina mas eu não tenho um bege então eu vou pegar esse bege aí vai faltar algum? No momento não, né? Mas se eu for comprar um outro não vai ser de nenhuma dessas cores eu acho que vocês tem que pensar sim pra tudo que vocês forem comprar vai comprar a camiseta? Pô, eu já tenho uma oversized branca uma regular branca e uma slim branca já tenho preta das três também pô, eu não tenho nenhuma oversized colorida vai numa colorida prioriza isso pegou a colorida? Tá com bastante camiseta? Já tá com camiseta suficiente pra rodar duas, três semanas sem trocar a camiseta? Cara prioriza a calça porque não é homem costuma comprar muito camiseta pouca calça pouca blusa faz isso e vai por cor também pô, eu já tenho duas blusas pretas eu já tenho três blusas cinzas eu já tenho uma blusa colorida será que se eu comprar uma de tom terroso não vai ser legal? Pô, legal então corre atrás de uma de tom terroso tudo isso tá? Tudo isso você vai voltar sempre pro seu mood board pra identificar o que que você gosta às vezes você é um cara que só gosta de usar preto você percebeu pelo seu mood board que você só gostou dos outfits ao black beleza aí você não vai seguir isso que eu falei de ter duas ou três pretas e o resto de colorido não você vai ter 30 pretas mas tipo você vai saber com base no teu mood board o que que você vai precisar comprar ou não o que que vai combinar com o teu guarda-roupa ou não esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado espero que vocês comprem inteligente e sigam essas dicas pra dar aquele upgrade no seu estilo sempre tá bom? espero que vocês tenham gostado um beijo do CHZ até sexta-feira não se esquece de passar na Insider e usar o meu cupom JoãoCHZ pra garantir desconto fechou? se inscreve no canal deixa o seu like ativa o sininho também pra receber as notificações e assiste um desses dois vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante fechou? um beijo do CHZ e até sexta-feira